O aleitamento materno é muito mais que um ato de amor. Ele proporciona inúmeros benefícios ao bebê, inclusive no desenvolvimento da imunidade. E também faz muito bem a saúde da mamãe. A amamentação fortalece relações, contribui para o bem-estar físico e mental e vale para a vida toda. Ao amamentar, é importante tomar todas as medidas de higiene. Assim, mamães e bebês ficam protegidos. Escolha um lugar tranquilo e silencioso para amamentar. Conecte-se ao bebê nesse momento tão especial. O aleitamento materno é um direito de mamães e bebês. Por isso, todos nós temos o dever de proteger, respeitar e apoiar a amamentação. Aleitamento materno. Fonte de saúde para você e seu bebê. Siga estas e outras dicas em nossas redes sociais. Saúde é prioridade. Saúde é Unimed São Roque. Porque cuidar de você, esse é o plano. Saúde é unimedio. Saúde é um direito,